Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então beleza, não tô muito legal não, pra ser sincero. Ontem eu fiquei um pouco frustrado. Tava eu fazendo uma pesquisa na internet, assistindo vídeos sobre o que me interessa, física, biologia, essas coisas. E uma hora eu tava vendo o canal do Primata Falante, e muito bom o canal, inclusive, super indico. Ali vocês vão ver ciência de verdade, né? O cara manja muito de física, eu indico. E aí, enfim, eu tava assistindo o vídeo dele, quando de repente o YouTube me indicou aqui na lateral da minha tela, do meu computador, um vídeo com o seguinte título, Desconstruindo a Relatividade de Einstein. É tipo isso o nome. Aí eu olhei, eu falei, não, cara. Então eu vou clicar, eu nem abri numa nova aba, eu saí do vídeo que eu tava vendo, que tava super interessante, e cliquei, olhei. Antes de começar o vídeo eu vi que era um canal grande, tinha milhares de inscritos. Nesse vídeo tinha milhares de visualizações, milhares de likes, e, tipo, quinze deslikes, tá ligado? Dezesseis com o meu depois. Mas, enfim. Aí eu assisti o vídeo, eu falei, não, tem muita gente gostando, tem muito inscrito, o canal deve ser bom, o cara deve ter colocado o nome por uma questão de marketing, tá falando de uma outra coisa. Não, pode ser. Aí eu comecei a ver o vídeo. Porra, me frustrei muito. O cara, ele pegou um livro, que parece que é de um físico brasileiro, que estudou na USP, sei lá. Eles estavam tentando mostrar provas que fossem realmente desconstruir a Relatividade de Einstein. Fizeram um livro pra isso. Sabe o que ele mostra de evidência pra desconstruir a Relatividade? Nada. Ele não mostra nada. Não tem. O cara, enfim, depois eu ouvi mais alguns vídeos dele, e o pior não é isso. O pior não é ter um vídeo desse. O pior é que tem gente que apoia, que acompanha. Por que isso acontece? Eu olhei nos comentários, milhares de comentários. Nossa, professor, quanto tempo, que bom que você tá fazendo mais vídeo. Você tem razão. As pessoas apoiam. A maioria que tá lá, concorda, partilha disso. Chamando o cara de professor. O cara se diz geofísico. Meu amigo, se você tem qualquer diploma, seja em pedagogia, que não tem nada a ver com a área, rasga. Você não é professor. Você tá prestando um imenso desserviço à ciência. Eu não vou citar o nome nesse canal. Mas, enfim, se você quer saber algo sobre ciência de verdade, procura aí, cara. Você quer saber sobre física? Vai no canal do Primata Falante. Ah, mas eu não gosto de física. Eu me interesso por uma outra área da ciência. Eu gosto de biologia. Vai no canal do Pirula. Vai no Nerdologia, que ele fala algumas coisas além também de biologia, entretenimento. Onde dá pra encaixar ciência. O canal do Atila. No canal do Davi Erola. O Papo de Primata. Ah, eu gosto de história. Vai no canal do Slow. Ah, eu gosto de filosofia. Porra, tem o Clóvis de Barros Filho com vídeos no YouTube. O Mário Sérgio Cortella. Luiz Felipe Pondé. Leandro Karnal. Tem muita gente boa pra espalhar o conhecimento, sabe? Vocês não estão nem aí pra fonte que vocês estão pesquisando. Não pode fazer isso. Se o cara fala que a Terra é plana, qual é a credibilidade? Se o cara, ele vai contra a teoria da evolução, sem demonstrar evidência, ele só acha, sabe? Na ciência não tem lugar pra opinião. Você tem que demonstrar evidência, prova, observação, teste. Não é assim que funciona. Olha, eu acho que não é assim que funciona. E, mano, eu vou deixar um simples argumento aí pra quem acredita de verdade que a Terra é plana. Eu espero que funcione, porque se não funcionar também, foda-se. E aí, pessoal? Eu dei pausa no vídeo só pra trazer aqui pra vocês a fonte de pesquisa em relação ao que eu vou falar agora. Por que os corpos celestes tendem a ter o formato esférico? Como vocês podem ver, é um livro de física, certo? Vocês podem pesquisar aí. Ó, a editora, tudo aí certinho. O que eu vou falar aí no vídeo, o argumento que eu vou usar, ele está neste livro, na página 25, se eu não me engano. É isso mesmo. Na página 25. Então, vocês procurem aí esse livro, se for de interesse, ou põem pausa aí, ó, e dá uma lida. Vocês vão ver que não tem nada fora disso aqui que eu tô falando. Tudo que eu tô falando vem daqui, certo? Isso é uma fonte de pesquisa em ciência, é assim que funciona. As coisas têm que ter veracidade. Eu tenho que mostrar a fonte de pesquisa do que eu tô falando, porque se não qualquer um vem e fala qualquer porcaria por aí, certo? Então é isso aí. Continua vendo o vídeo aí. Aqui eu vou falar de duas forças apenas. A força elétrica e a força da gravidade. A eletricidade é uma propriedade da matéria. Então, sendo a eletricidade uma propriedade da matéria, o que é que faz com que esse lápis exista como lápis? Por que a matéria que compõe esse lápis não se dispersa no universo, não se solta? Qual é a força fundamental para que a matéria se mantenha aglutinada? A força da gravidade ou a força elétrica da matéria? Neste caso, em corpos de tamanho comum, do meu tamanho, do tamanho do lápis, de um violão, de um carro, de um avião, de um prédio, nessa escala de tamanho, a força fundamental que mantém a matéria aglutinada é a força elétrica da matéria. Nesta escala, a força da gravidade é irrelevante. A constante gravitacional tem um número. É 6,67 vezes 10 na menos 11. É uma potência negativa. São vários zeros e depois vem o número 6,67. Por isso que o meu corpo, mesmo sendo mais pesado que esse lápis, ele não atrai esse lápis. Por que que quando eu solto esse objeto, ele cai no chão e não gruda em mim? Porque é muito simples. A massa do planeta é muito mais pesada do que eu e do que esse lápis junto. O que acontece é que a Terra é tão pesada que ela deforma o espaço à sua volta e o espaço empurra esse lápis para a Terra. É isso que acontece. Então, voltando nessa escala, a força fundamental é a força elétrica da matéria que mantém tudo aglutinado. E nessa escala, a gravidade é uma força irrelevante. No entanto, se a gente vai aumentando esse lápis, aumentando, 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 quando ele chegar a mais ou menos 100 km de diâmetro, que é o tamanho de um pequeno asteroide, acontece uma inversão das forças. Nessa escala de 100 km de diâmetro, como eu disse, é o tamanho de um pequeno asteroide, a força elétrica da matéria passa a ser irrelevante e a força da gravidade começa a se superpor. Então, acontece aquilo que nós chamamos de abraço gravitacional. Um corpo muito massivo, muito grande, ele começa a sofrer influências do tecido espaço-tempo e assim ele começa a ter uma tendência de ter um formato esférico. Por isso que planetas e estrelas têm um formato esférico, redondo. Porque nessa escala, a partir de 100 km de diâmetro, a força da gravidade começa a se superpor. O espaço-tempo começa a agir ali. Nessa escala, a força elétrica é indispensável. E sim, a força da gravidade passa a ser relevante. E aí os corpos começam a ter o formato esférico quanto maior ele fica, certo? Cara, se isso não explica muita coisa pra você, se isso não refuta a Terra plana, pelo menos mostra que ela não serve pra nada, que ela não é real. É isso aí, esse é o argumento que eu tenho. Se você quer saber sobre ciência de verdade, eu não vou citar o canal do cara, que o cara é geofísico, porra, geofísico... Não, vai no canal do Pirula, vai no canal do Nerdologia, vai no Primata Falante, vai no Papo de Primata, sabe? Tem o canal do Slow que fala sobre história com excelência. Mano, tem muita gente boa aí que tá... e pra espalhar o conhecimento. Tem um pouco de sensatez, cara, sabe? Filtro intelectual. Você não pode acreditar em qualquer merda que você ouve só porque é mais fácil e mais simples. Isso não torna algo uma verdade, sabe? Se você não descarta, por exemplo, a evolução, consequentemente você descarta a biologia e a medicina. Porque a biologia sem a evolução não faz sentido algum. E a medicina que você sabe que tem descobertas por conta da biologia, que é sustentada pela evolução. Então você tem que ter um pouco de filtro mental. Bom, é isso aí. Eu não sei se o vídeo ficou bom, não sei se ficou claro. Se você não acredita em Terra Plana, se você não duvida da evolução, se você não duvida que o homem foi à Lua, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilha nas redes sociais. E eu não tô falando que você tem que deixar de ser cético, tá? É claro que você tem que se perguntar. Só que quando você duvida, você tem que ir atrás da resposta. Em fontes que contêm veracidade. Em fontes que são confiáveis.